Olá pessoal, aqui é a Lucy Má do canal Aprendiz. Hoje eu vou ensinar para vocês como eu vou fazer a minha farinha de tapioca em casa. Você vai precisar de polvilho doce, a gente compra no mercado esse polvilho doce. Aí eu vou adicionar uma pitada de sal. Fraltando de massa, mais ou menos um tanto assim. Aí eu vou mexer essa farinha, misturar o sal nela. E vou adicionar água para fazer, vou me descer esse polvilho até ele virar umas pelotas. Aí quando ele começar a virar as pelotas, ele irá mal aqui. Não pode molhar muito, senão passa do pão. Porque tem gente que prefere molhar o polvilho todinho, deixar aquela água, depois esperar sentar, para depois tirar a farinha. Agora eu, como quero a farinha na mesma hora que eu quero fazer a tapioca, é só me descer, colocar um pouquinho de água para só ela, até ela ficar essas pelotinhas. É assim que eu preparo a minha farinha de tapioca em casa. Não tem segredo, é só não molhar muito. Se caso também a pessoa molhar demais a farinha, é só acrescentar um pouquinho de polvilho que tem como recuperar ela. Ela vai formar umas pelotas, é só quebrar essas pelotas e depois coar. Essa é a farinha de tapioca preparada na hora, para você já coar e já fazer a solta com óleo. Se ficar ainda meio seca, pode dar uma pingadinha de água. Deixa eu guardar, que não é molhecer demais. Pronto, aqui já deu ponto. Agora a gente vai precisar de um outro recipiente, uma peneira. Eu já tenho aqui do meu ladinho aqui a minha espotinha aqui, ele é melhor porque já fica mais justinho aqui, ó. Então agora é só coar. Depois de coada, pode guardar na geladeira, no tarde dos dias, num saquinho ou num potinho com tampa, bem tampadinha, que ela vai conservar a umidade. Eu gosto de fazer bastante, porque todo dia eu tenho uma tapioquinha para fazer. E é muito simples. Só tem que ter um pouquinho de paciência na hora de coar essa farinha. E aqui está a farinha prontinha, pronta para ir para a frigideira. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da minha dica de hoje, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha para a divulgação do vídeo e até o próximo vídeo. Bye!